Nós vamos falar sobre, continuar falando sobre esse caso da insolação. A nossa Suzy, a nossa delegada, vai trazer mais informações pra gente agora, porque uma aluna ali, Suzy, ficou com o olho bastante inchado, né? Seria insolação, queimaduras. Seria sim, Douglas. E olha, a gente vem recebendo essas denúncias já pelo menos há umas três semanas. Muitos policiais reclamando do tratamento que esses alunos estão tendo lá no CFA. E chegou a esse extremo, onde ontem cerca de 40 alunos foram levados pro HPM com diversos sintomas de insolação. Você vai ver uma imagem do rosto de um homem que está completamente descascado, em carne viva, por conta do sol. E essa menina também que dá a impressão que, na verdade, ou ela está com uma alergia, ou que teve uma picada aí de algum inseto, um marimbondo, uma abelha, uma coisa horrível. Tem muitos policiais que estão nos demandando, passando informações de que esses alunos, que estão em treinamento, eles ficaram muitas horas em forma no sol. E olha, que foi dado um alerta que o calor é perigo e que a gente deveria se proteger da melhor maneira possível. Não foi isso que os oficiais parecem que estão dando esse treinamento para os policiais, que levaram a sério. Deixaram eles, durante muito tempo, fardados, ali com a farda de treinamento deles, no sol. E esse foi o resultado. 40 pessoas ontem lotaram o PS lá do HPM e parece que alguns tiveram até que ficar internados. Tamanha a gravidade da insolação que eles tiveram. E não foi isso não. Tem outras reclamações que eles estão fazendo devido a esse tratamento que os alunos soldados estão tendo lá no CFA durante essa instrução para passarem para a rua. Para você ver que a situação é grave. Olha, há cerca de duas semanas, Douglas, eu recebi um vídeo desses alunos que tiveram que ficar no CFA durante mais tempo do que o necessário. Parece que eles ficaram duas horas, três horas. Muitos tinham compromissos de pegar a criança na creche, na escola. Não puderam sair. Tiveram que ficar dentro como se eles estivessem sendo punidos por alguma falha. Não era. Teve até um policial que conversou comigo, disse que era um capricho de um oficial. A gente não acreditou muito nisso não. Talvez ele estivesse ficado um pouco nervoso com aquela situação, né? Mas não dá para acreditar que seja um capricho de um profissional formado com uma turma que precisa de instrução, de exemplo para poder seguir. Então não dei muito assunto a isso não. Mas logo em seguida, na semana seguinte, chegaram mais vídeos dessas instruções. Mais vídeos do pessoal reclamando. Você vai ver em um desses vídeos, Douglas, que tem muita gente no chão, deitada, já não aguentando mais o calor. Pode falar. A gente está mostrando aí o caso dos policiais, né? Que estavam em treinamento. Mas vale lembrar também que essa semana mesmo nós mostramos aqui no Tribuna Notícias 1ª edição aqueles cachorrinhos. Os cachorrinhos lá da própria polícia militar que também teriam passado mal essa semana por conta do calor, né? Claro que eu não estou comparando aqui animal com gente, gente com animal, mas a gente tem que ponderar aqui essa questão, né? Está um calor dos infernos, um calorão doido e a gente se deparando com essa situação dentro da polícia militar e agora essa denúncia desse curso da polícia militar, né, Suzy? Pois é, Douglas, é exatamente. Você vê que chegou a um extremo de que uma turma, 40 pessoas tiveram que ser atendidas no HPM. Eu fiquei sabendo que as pessoas lá estavam num estado que a água do HPM acabou, porque eles não tinham mais o que fornecer tamanha quantidade de pessoas que estavam passando mal. Como eu te disse, alguns chegaram a ficar internados, outros tiveram queimaduras graves, né, no rosto, como tem uma imagem que foi divulgada. divulgada aí pelas pessoas e essa mulher que você viu, coitada, com o olho praticamente tampado pela insolação que ela sofreu, Douglas. Obrigado, Suzy. Isso não é humano, não é treinamento, né? Acho que tem limite pra tudo. Justamente, você falou tudo. Obrigado, Suzy. Daqui a pouquinho você volta, hein, trazendo mais informações pra gente.